Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à correção da provinha de estatística do concurso da PF 2018 para o cargo de escrivão. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você está sofrendo com estatística para a PF e não conseguiu entender e nem resolver essa provinha, vem comigo que essa correção é para você. Então, família, sem quiri-quiri-corococó, sem mais delongas, vamos direto ao ponto e olho na tela. Vamos lá. Olha aí a nossa primeira questão, é o item 41. Mas, toda provinha do Sebrasp, não é novidade para ninguém, tem sempre um textozinho. Então, vamos lá. Uma pesquisa, uma pesquisa realizada com passageiros estrangeiros que se encontravam em determinado aeroporto durante um grande evento esportivo no país teve como finalidade investigar a sensação de segurança nos voos internacionais. Foram entrevistados mil passageiros alocando-se à amostra de acordo com o continente de origem de cada um. Na tabela seguinte, Nzão é o tamanho populacional de passageiros em voos internacionais no período de interesse da pesquisa. E Nzão é o tamanho da amostra por origem. E P é o percentual dos passageiros entrevistados que se manifestaram satisfeitos no que se refere à sensação de segurança. Aí, do lado, temos aqui a nossa tabela. Aí, embaixo, tem mais alguma coisa aqui escrita, né? Tem mais algumas informações. Vamos lá. Em cada grupo de origem, os passageiros entrevistados foram selecionados por uma amostragem aleatória simples. A última linha da tabela mostra o total populacional no período da pesquisa, o tamanho total da amostra e o PEPOP, que representa o percentual populacional de passageiros satisfeitos. A partir dessas informações, julgue os próximos itens. Então, o CESP é assim. Ele te dá um texto e, desse texto, você vai quebrar várias questões. Você vai detonar vários itens. Então, vamos lá. Item 41. Na situação apresentada, o desenho amostral é conhecido como amostragem aleatória por conglomerados, visto que a população de passageiros foi dividida por grupos de origem. Vamos lá. Questãozinha teórica. A amostragem por conglomerados. Como é que funciona? Vamos lá. Vou te dar aqui um exemplo. Temos aqui uma população e separamos essa população em quatro grupos. Como é que funciona a amostragem por conglomerados? A amostragem por conglomerados tem como essência separar alguns grupos, não todos, ela separa alguns grupos e analisa todos os elementos desse grupo. Então, por exemplo, peguei aqui a população e separei em quatro grupos. A amostragem aleatória por conglomerados vai selecionar alguns grupos e desses grupos selecionados, ela vai entrevistar todos os elementos. Então, por exemplo, peguei a população e separei em quatro grupos. Selecionei aleatoriamente dois e desses dois grupos eu vou entrevistar todo mundo. Então, a amostragem por conglomerados tem essa característica de selecionar alguns grupos e desses grupos que eu selecionei eu vou entrevistar todo mundo. Pegou a ideia? Só que olhando o probleminha ele não fez isso. Ele não fez isso. Beleza. Ele separou a população em grupos. Ele separou aqui em grupos. Beleza. Tem a galera da África, da América do Norte, América do Sul, Ásia, Oceania e Europa. Ele separou em grupos. Só que ele pegou um pouquinho de cada grupo. Ou seja, todo mundo participou da pesquisa de alguma forma. diferente se a amostragem fosse feita por conglomerado. Está indo de contra a característica da amostragem por conglomerado. Por quê? Para ser por conglomerado ele teria que, por exemplo, selecionar aqui a galera da África e Europa e entrevistar todo mundo. E ele não fez isso. Ele selecionou um pouquinho de cada grupo e entrevistou essa galera. Ou seja, ele fez aqui uma amostragem por extratificação por alocação proporcional. ou seja, a amostragem por extratificação ela pega um pouquinho de cada grupo. Já a amostragem por conglomerado ela seleciona alguns grupos e entrevista todo mundo. Essa é a diferença. Beleza? Vou colocar aqui para vocês o esqueminha. Conglomerado e por extratificação. Por extratificação deixa eu sair daqui. Por extratificação ela separa a população em grupos menores só que todos os grupos participam da pesquisa. Ela vai pegar um pouquinho de cada um. Ela vai pegar uma amostra de cada grupo. Ficou clara a diferença? Estratificada. ela separa a população em extratos e desses extratos o nome desses grupos de origem os grupos ali de origem nós chamamos de extratos. Então, na estratificada ela pega a população e separa em extratos e de cada extrato ela pega uma amostra ela pega um pedacinho. já na amostragem por conglomerado ela pega alguns grupos e entrevista todos os elementos desses grupos. Então, ficou muito claro que ele não fez isso nessa pesquisa. Ele não aplicou aí a amostragem por conglomerado. Então, esse item na nossa prova estaria o quê? errado. Na verdade, ele utilizou aqui nessa pesquisa a amostragem por estratificação. Ele separou a população em extratos e de cada extrato ele pegou uma amostra. Ele pegou um pouquinho. Quando isso acontece a amostragem é feita por estratificação. ficou claro? Beleza? Eu quero que você entenda. Por isso que eu aqui sou bem chato fico repetindo para entrar na tua cabeça porque eu sei que é um assunto novo que a maioria não conhece e tem muita dificuldade. E no final eu vou mostrar para você o nosso curso. Eu vou falar do curso para você e caso você tenha interesse a prova foi adiada se você tem interesse se você tem dificuldade com estatística cara, tenha uma luz no fim do túnel vem estudar com a gente com o curso que mais aprove em exatas. Beleza? No final a gente troca uma ideia. Vamos lá. Então esse item na prova estaria errado. Vamos lá. Próximo item. Na verdade o item 41 respondeu 42. O texto é o mesmo então já vamos direto para o item. Item 42. Nessa pesquisa cada grupo de origem representa uma unidade amostral da qual foi retirada uma amostra aleatória simples? Não. Cada grupo representa o que? Um extrato. Tá? Cada grupo de origem representa um extrato. Legal? Cada grupo de origem representa o que? Um extrato. Então a questão 41 já respondeu a 42. Então esse item na prova estaria também o que? Errado. Nem vou trocar ideia. Os grupos como a amostragem ela foi feita por extratificação os grupos são chamados de extratos. Beleza? Então cada grupo de origem é considerado um extrato. Beleza? Então esse item ele está errado. Vamos lá. 40 e 3 referente ao mesmo texto. Não é isso? Aí vamos lá. Considerando o referido desenho amostral estima-se que o percentual da população seja inferior a 79%. 9%. Então P POP percentual da população. Vamos voltar lá no texto. O que significa o P? O P é o percentual dos passageiros entrevistados que se manifestaram satisfeitos no que se refere à sensação de segurança. Então olhando ali na tabela tem como encontrar o valor de cada país. Por exemplo na África tivemos aqui uma amostra de 100 elementos. Desses 100 elementos 80% ficaram satisfeitos com a segurança do aeroporto. Então eu tenho que fazer esse cálculo engole o choro e se embora. África eu vou pegar aqui 80% de quanto? De 100. Eu vou ter que fazer isso para cada para cada continente país não né? Perdão para cada continente de origem. Então vamos lá 80% de 100. Quanto é que dá 80% de 100? Vamos lá. Acha 10% quem tem dificuldade acha 10%. 10% basta você voltar a uma casa. Então 10% de 100 vale 10. Só que eu não quero 10%. Eu quero 80. Então 80% vai ser 8 vezes esse valor. 8 vezes 10 vai dar quanto? 80. Beleza. Da África passamos para América do Norte. Vamos lá. pegamos uma amostra de 300. Temos uma amostra de 300 elementos. Só que desses 300 70 ficaram satisfeitos. Então eu vou pegar 70% de 300. Então América do Norte 70% 100 de 300. Aí a continha. Acha 10%. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10% basta voltar uma casa. 10% vale 30. Só que eu não quero 10. Eu quero 70. Então é 7 vezes esse valor. 7 vezes 30 vai dar 210. E simbora. Aí vamos lá para o outro continente. América do Sul. Aí a continha. América do Sul. Qual é o tamanho da amostra? 100. Só que 90% ficaram satisfeitos. Então para encontrar esse valor eu tenho que pegar 90% de 100. Boleza, né? 90% de 100 vai dar 90. Já fui direto aqui. 10% dá 10 90%. Vai ser 9 vezes esse valor. Vai dar 90. E vamos lá. Ásia e Oceania. Continente. Ásia e Oceania. Vamos lá. Qual é o tamanho da amostra? 300. Desses 300 passageiros que foram entrevistados, 80% estão satisfeitos. Então eu tenho que fazer esse cálculo. Vai ser 80% de quanto? De 300. Acha 10%. Volta uma casa. 10% vale 30. 80% vai ser 8 vezes esse valor. 8 vezes 30 vai dar 240. E por fim Europa. Europa. Qual é o tamanho da amostra? 200. Entrevistei 200 passageiros. Só que desses 280 ficaram satisfeitos. Então eu vou pegar aqui 80% de 200. aí moleza, né? 80% de 200. Acha 10%. Para achar 10% basta você voltar uma casa. 8 vezes 20. Opa, deu chabum aqui na caneta. 8 vezes 20 vai dar 160. Aí vamos lá. Ele está pedindo percentual populacional. Então o percentual populacional como é que eu vou encontrar isso daí? Eu vou somar essa galera. Ó tamanho da amostra seria mil. Somando ali todos os continentes deu quanto? Mil. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui os valores de cada continente e para saber o resultado em porcentagem eu vou dividir por mil porque essa quantidade foi tirada de uma amostra de tamanho mil. Beleza? Então somando isso aí vai dar quanto? 80 mais 210 mais 90 mais 240 160 isso aí vai dar quanto? 780 para saber esse resultado em porcentagem que é o famoso P-POP eu tenho que pegar esses 780 e dividir por mil ou fazer uma regrinha de três mil vai dar a mesma coisa mil vai estar para 100% e 780 vai estar para x vai chegar ao mesmo resultado beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Tudo lindo vou cortar um zerinho 78 dividido por 100 vai dar 78% se você fizer aqui a regrinha de três você vai encontrar que o x também vale 78% então esse seria o valor do percentual populacional beleza? que se mostraram satisfeitos com a segurança nos aeroportos agora vamos analisar o item considerando referidas estima-se que o percentual populacional seja inferior a 79% sim então esse item na prova estaria o que? certo legal? vamos lá passamos para a próxima questão olha aí item 40 e 4 vamos lá a estimativa percentual populacional de passageiros originários da África que se mostraram satisfeitos com a sensação de segurança em voos internacionais foi igual 80% a estimativa do erro padrão associado a esse resultado foi inferior a 4% vamos lá aí estamos trabalhando aqui com intervalo de confiança para proporções só que ele quer só o erro padrão a estimativa do erro padrão a estimativa do erro padrão ela tem essa formulazinha aqui raiz quadrada de p vezes q dividido por n esse chapéuzinho é para indicar que é uma estimativa então qual é a estimativa das pessoas lá da África que estão satisfeitas com a segurança pô Marcão é 80% então pergunto se 80% estão satisfeitos qual é o percentual da galera que não está satisfeita coloca aí para mim no bate-papo 80% estão então o total é sempre se 80% estão satisfeitos qual é o percentual da galera que não está satisfeito pô Marcão 20% e n seria o que o n o n seria o tamanho da população da África que no caso seria 100 n seria 100 é o tamanho da amostra da galera lá da África então vamos lá como é que ficaria a aplicação dessa fórmula erro padrão da galera lá da África a estimativa do erro padrão caneta está dando xabum aqui seria igual a raiz quadrada 80 vezes 20 seria 0,8 vezes 0,2 dividido por quanto por 100 vamos lá 0,8 vezes 0,2 vai dar 0,16 isso dividido por 100 duas casas decimais tem um macete método MPP vírgula em cima 0 embaixo então se eu tenho duas casas decimais significa que eu posso arrancar o 0 de cima a vírgula de cima e acrescentar embaixo dois zerinhos duas casas dois zeros aí só alegria colocando aqui em prática a propriedade da radiciação eu vou quebrar isso daqui e ficaremos com o seguinte raiz de 16 sobre raiz de 10.000 deixa eu ver se está cortando deixa eu sair dali aí no talento ficaremos com raiz de 16 4 raiz de 10.100 4 sobre 100 vai dar 4% agora que são elas pessoal o gabarito preliminar eu não olhei o gabarito definitivo eu olhei o gabarito preliminar estava lá no gabarito preliminar que esse item estava certo só que olhando aqui inferior não é igual então 4% ele está falando que é inferior a 4 então na minha opinião esse item estaria errado para esse item estar certo deveríamos utilizar aqui o fator de correção para populações finitas só que ele deveria falar que é sem reposição se a gente pegar esse valor que é 4% que é o valor da estimativa do erro padrão e multiplicarmos pelo fator de correção que é nzão menos nzinho sobre nzão menos 1 chegaríamos chegaríamos num valor inferior a 4 aí o item estaria certo mas ele teria que falar que é sem reposição tá então a estimativa do erro padrão com reposição é essa daqui e o valor dá 4% então o item estaria errado agora se considerarmos né sem reposição teríamos que usar o fator de correção ali e com esse fator de correção o valor seria inferior a 4% então teria duas respostas resumindo a parada a minha opinião essa questão deveria ser anulada legal beleza só estou expondo para você o que realmente aconteceu na provinha beleza legal lindão vamos lá passamos para a questão 45 tem mais uma questãozinha aí tem mais uma não tem várias questõezinhas só que agora mudou o texto são blocos a prova do CESP é assim são blocos agora esse bloco aí já é outra parada vamos entrar agora nas distribuições exponenciais vamos lá olha o que o probleminha estava dizendo aí olha o nosso texto tudo tem um texto vamos lá um estudo mostrou a quantidade mensal y de drogas ilícitas apreendidas em certo local que segue uma distribuição exponencial e que a média da variável aleatória y é igual a 10 considerando que f de y represente a função de distribuição de y em que y é uma possível quantidade de interesse em quilos e que 0.37 é o valor estimado de e elevado a menos 1 julgue os itens subsequentes vamos lá item 45 o desvio padrão da variável y é superior a 12 quilos propriedade se o aluno sabe a propriedade ele mata a questão se não sabe se nunca estudou com certeza não vai resolver qual é a propriedade da distribuição exponencial é que a média na distribuição exponencial é igual ao desvio padrão por se a média é igual ao desvio padrão podemos dizer que o desvio padrão vale quanto 10 então sem neurose zero trauma eu já descobri o valor do desvio padrão propriedade distribuição exponencial qual é a propriedade a média é igual ao desvio padrão ah Marcão por que? porque Deus quis propriedade a gente não está aqui para demonstrar eu não vou ficar demonstrando aqui um monte de coisa para você você tem que decorar exatamente isso propriedade a média é igual ao desvio padrão se a média vale 10 o desvio padrão também vale 10 beleza agora vamos analisar o item o que ele está falando no item que o desvio padrão de y é superior a 12 é superior a 12 não não é superior a 12 então esse item na prova estaria errado não perde tempo o item estaria errado vamos lá próxima questão essa daqui já tem uma análise gráfica já vou passar um bizu aqui para vocês tem o textozinho e aqui ele fala o seguinte a probabilidade de y ser maior ou igual a 10 é maior que a probabilidade de y ser menor ou igual a 10 estamos diante de uma distribuição exponencial qual é o gráfico que representa uma distribuição exponencial é esse aqui já vou colocar aqui na manha do gato para você esse é o desenho gráfico de uma distribuição de uma distribuição exponencial beleza qual é o valor que está ali em questão é o 10 não é isso? então qual é a jogada aqui família ele está falando o seguinte para a gente no item que a probabilidade de y ser maior ou igual a 10 ou seja probabilidade é a mesma coisa que a área a área de 10 para frente é maior que a área de 10 para trás é isso que ele está falando para a gente agora eu vou te passar um macete para você calcular essas áreas anota aí p maior é igual a e elevado a menos lâmida vezes no caso y que é a variável em estudo p menor p menor é 1 menos e elevado a menos lâmida vezes y menos lâmida vezes y beleza agora você vai entender o que seria p maior é a probabilidade de y ser maior ou igual a 10 probabilidade de y ser maior ou igual a 10 probabilidade é sinônimo de área ou seja a área de 10 para frente como é que a gente calcula essa área de 10 para frente a probabilidade de y ser maior ou igual a 10 como é que a gente encontra essa área p maior área de y ser maior ou igual a 10 p maior seria isso probabilidade é a mesma coisa que área é lâmida é elevado a menos lâmida lâmida para quem não sabe é o inverso da média então se a média vale 10 lâmida é 1 sobre 10 então vai ficar e elevado a menos 1 sobre 10 vezes y qual é o valor de y que está aqui em questão é o 10 então passando o facão aqui pou pou ficaríamos com o seguinte probabilidade de y ser maior ou igual a 10 é igual a e elevado a menos 1 só que e elevado a menos 1 o probleminha já forneceu isso pra gente vale quanto 0,37 então essa área de 10 pra frente vale quanto 0,37 beleza agora vamos encontrar a probabilidade probabilidade de y ser menor ou igual a 10 ou seja a área de 10 pra trás como é que vai ficar esse cálculo ali deixa eu sair daqui pra você entender probabilidade de y ser menor ou igual a 10 tá lá a formulazinha vai ser 1 menos e elevado a menos lambda vezes y só que isso daí vale 0,37 1 menos 0,37 vai dar 0,63 então essa área de 10 pra trás vale 0,63 aí eu consigo matar a questão vamos lá probabilidade de y ser maior ou igual a 10 é 0,37 probabilidade de y ser menor ou igual a 10 0,63 0,37 é maior que 0,63 não então o item na nossa prova estaria o que? errado então esse macete aqui família p maior e p menor ele vai te salvar por quê? através desse macete você consegue encontrar a área numa distribuição exponencial no gráfico você consegue encontrar a área e se você encontra a área você encontra a probabilidade beleza? então questão 4,6 foi pra contar legal 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 vamos lá próxima questão questão 47 vamos lá olho na tela vamos lá essa daqui também veio de graça molezinha a quantidade 10 quilos corresponde ao valor mais provável da distribuição y de modo que a probabilidade de y ser igual a 10 é maior ou igual a 0,5 vamos lá não vou perder tempo distribuição distribuição exponencial distribuição exponencial é uma distribuição contínua temos as distribuições discretas e temos as distribuições contínuas nas distribuições contínuas o valor a probabilidade de um valor específico é sempre igual a 0 nas distribuições contínuas o que vale aqui é a probabilidade em intervalos a probabilidade de um valor específico é sempre igual a 0 por exemplo probabilidade de x ser igual a 15 0 probabilidade de x ser igual a 1000 0 probabilidade de x ser igual a 50 0 então já coloca isso na sua cabeça se a distribuição é contínua a probabilidade de x assumir um valor específico é 0 então a probabilidade de y ser igual a 10 é 0 e 0 é maior ou igual a 0,50 não então esse item na nossa prova também estaria errado beleza legal então a probabilidade da variável assumir um valor específico é sempre igual a 0 beleza lembrando isso só é válido para distribuições contínuas legal passamos aí para a próxima questão questão 48 vamos lá questão 48 é um probleminha já de intervalo de confiança para médias já mudou o texto já é outra parada como eu falei para vocês a prova ela é separada ela é feita em blocos tá legal agora é outro texto é outra parada vamos lá o tempo gasto o tempo gasto na preparação para determinada operação policial é uma variável aleatória x que segue uma distribuição normal com média m desconhecida e desvio padrão igual a 3 a observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa produziu uma média amostral igual a 10 com referência a essas informações julgue os itens que se seguem sabendo que a probabilidade de z ser maior que 2 é igual a 0.025 em que z denota uma variável aleatória normal padrão então vamos lá item 48 a expressão 10 mais ou menos 6 corresponde ao intervalo de 95% de confiança para a média populacional vamos lá primeira coisa vamos analisar a curva normal padronizada z a curva z a curva z ela é uma curva que ela tem um formato de sino e ela é simétrica em relação a média então olha o que ele está falando aqui para a gente que a probabilidade de z ser maior do que 2 é igual a 0.025 ou seja é igual a 2,5% eu passo sempre para a porcentagem tá porque facilita o estudo então a probabilidade de z ser maior do que 2 é 2,5% o que que isso significa para a gente probabilidade é a mesma coisa que área tá então ele está falando para você o seguinte que a área de 2 para frente vale quanto 2,5% só que a curva normal z ela é simétrica então se a área de 2 para frente é 2,5 a área de menos 2 para trás também vale 2,5 olha que legal e essa parte aqui do meio 2,5 em cada cauda então a parte ali do meio pergunto aos senhores qual seria a área daquela parte ali no meio a parte que pertence a esse intervalo aqui que vai de menos 2 até 2 qual seria o valor dessa área dessa região central pô Marcão seria de 95% porque tudo vale 100% então aquela parte ali do meio vale 95% por isso que ele fala aqui que o intervalo tem 95% de confiança porque aquela área do meio vale 95% pegaram a ideia agora sim que a gente tem a visão da curva dos valores da curva temos aqui também os valores de Z eu já posso encontrar o intervalo de confiança qual é a formulazinha do intervalo de confiança para a média intervalo de confiança é a média amostral mais ou menos o valor da margem de erro margem de erro vou colocar aqui em cima é Z vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N então como é que eu vou calcular aquilo ali eu já tenho todos os ingredientes para achar a margem de erro então a margem de erro vai ser igual a Z qual é o valor do Z crítico nesse caso 2 Z são os valores ali do intervalo vezes o desvio padrão qual é o valor do desvio padrão está aqui 3 dividido pela raiz de N N é o tamanho da amostra aqui nesse caso é quanto 100 aí é só alegria margem de erro vai ser igual a 6 dividido por 10 porque 2 vezes 3 vai dar 6 e raiz quadrada de 100 vai dar 10 então 6 dividido por 10 vai dar 0,6 se eu tenho a margem de erro eu tenho o intervalo de confiança intervalo de confiança é igual a média amostral quanto vale a média amostral 10 mais ou menos a margem de erro que é 0,6 olhando ali a resposta é a mesma coisa não aqui está 10 mais ou menos 6 então esse item na prova estaria o que errado legal beleza então passamos aí para a próxima questão vamos lá questão 49 é o mesmo texto só que a pergunta é outra qual é a pergunta ele quer o erro padrão da média amostral erro padrão da média amostral é dado é dado por essa fórmula aqui é o desvio padrão sobre a raiz de n a gente até fez na questão anterior como é que ficaria isso daí desvio padrão é 3 raiz quadrada de n seria a raiz de 100 então ficaríamos aqui com 3 sobre 10 que é a mesma coisa que 0,3 então o erro padrão da média amostral foi igual a 0,3 é inferior a 0,5 sim então esse item na prova estaria o que certo legal então muitas questões de estatística inferencial família são aplicações diretas da fórmula não tem muito o que falar sabe a fórmula resolve não sabe não adianta lágrimas vão rolar se você não sabe lágrimas vão rolar a dificuldade na estatística inferencial sendo sincero para vocês está na decoreba de você decorar um monte de fórmulas que são várias fórmulas a dificuldade está exatamente aí porque as questões em si são aplicações diretas que não trazem ali muita dificuldade vamos lá mesmo texto mesmo blá 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 item 50 última questãozinha aí dessa prova na parte de estatística vamos lá considerando-se o teste de hipótese o teste da hipótese nova como M menor ou igual a 9,5 e contra a hipótese alternativa H1 com M maior do que 9,5 adotando-se o nível de significância de 1% não haveria evidências estatísticas para a hipótese nula vamos lá estamos diante de um probleminha clássico de teste de hipótese então para resolver um probleminha de teste de hipótese temos que seguir alguns passos primeiro passo encontrar o teste que existem três tipos de teste temos o teste unilateral à direita temos o teste unilateral à esquerda e temos o teste bilateral é o DEB é o DEB está aqui o primeiro passo vamos chabum na caneta o primeiro passo é escolher o tipo de teste como é que a gente vai escolher o tipo de teste mediante a hipótese alternativa o sinal da hipótese alternativa se a hipótese o sinal da hipótese alternativa for o sinal de maior vamos escolher a hipótese unilateral à direita se o sinal da hipótese alternativa for o sinal de menor vamos escolher o teste unilateral à esquerda e se o sinal da hipótese alternativa for o diferente o símbolo for o diferente vamos escolher vamos escolher o teste bilateral então olhando aqui fica muito claro que o sinal ali o símbolo da hipótese alternativa é o maior se o símbolo é o maior nós vamos escolher o teste unilateral lateral à direita por que que tem esse nome porque a região crítica a região de rejeição ela vai estar na cauda à direita o gráfico terá esse formato aqui aqui a curva normal e a região de rejeição ela vai estar aqui na cauda lateral direita aí como é que funciona isso daí Marcão sendo bem prático vamos lá estabeleceu ali o teste e já sabemos né a região de rejeição e a região de aceitação se a estatística teste cair na região de rejeição vou até anotar aqui região de rejeição e aqui dentro seria a região de aceitação se a estatística teste cair na região de rejeição rejeita-se H0 se a estatística teste cair na região de aceitação aceita-se H0 é assim que funciona e quem seria a estatística teste a estatística teste é o famoso Z-teste como é que a gente encontra esse cara o Z-teste é só você aplicar essa formulazinha aqui X barra menos Mi dividido pelo desvio padrão sobre a raiz de N quem seria X barra e quem seria Mi X barra seria a média A mostral e Mi seria a média populacional beleza então é só aplicar essa fórmula e ver a região que o Z-teste se encontra beleza vamos lá encontrando o Z-teste vai ser igual só olhar a fórmula média amostral menos a média populacional já está aqui no texto média amostral é igual a quanto? 10 então vai ser 10 menos a média populacional que é 9,5 H0 é a média populacional é igual a 9,5 dividido pelo desvio padrão sobre a raiz de N quanto é que vale o desvio padrão? desvio padrão é igual a 3 sobre a raiz quadrada de N sobre a raiz de 100 já fizemos essa continha aqui então como é que ficaria aqui o meu Z-teste vamos lá Z-teste seria igual a 0,5 sobre 0,3 isso aí é a mesma coisa que 5 sobre 3 que vai dar aproximadamente 1,67 então esse é o valor da estatística test agora que são elas como é que vai ficar o nosso gráfico ele está falando que o nível de significância foi igual a 1% ou seja a área de rejeição é igual a 1% é isso que ele está falando a área de rejeição é igual a 1% nível de significância é sinônimo de área de rejeição então a área de rejeição ela vale 1% eu preciso do valor do Z-crítico porque mediante o valor do Z-crítico eu tenho como posicionar no gráfico a estatística test e como é que eu vou encontrar esse valor do Z-crítico a partir dessa informação aqui ele está falando para a gente que a probabilidade de Z ser maior que 0,025 a probabilidade de Z ser maior do que 2 é igual a 0,025 ou seja é igual a 2,5% já falei isso para você probabilidade é a mesma coisa que a área então o que ele está falando para você que a área de 2 para frente vale quanto? 2,5% deixa eu sair daqui que está cortando a área de 2 para frente vale 2,5% então essa área aqui total ela vale 2,5% então qual é a conclusão que nós chegamos? que o Z-crítico ele é maior do que 2% a gente não tem como falar exatamente o valor dele mas a gente tem uma estimativa o Z-crítico com certeza o Z o Z-crítico ele é maior do que 2 bom se ele é maior do que 2 cara com certeza a estatística teste está antes dele porque a estatística teste deu quanto? 1,67 ou seja a estatística teste ela está na região de aceitação se ela está na região de aceitação aceita-se H0 ou seja o que ele está falando é verdade não haveria evidências estatísticas contra H0 ou seja aceita-se a hipótese nula então esse item na nossa prova estaria certo e essa foi a nossa última questãozinha Marcão acabou a correção da nossa prova é isso aí finalizamos a correção da nossa prova se você tem interesse se você está se preparando realmente para PF cara temos um curso específico que vai deixá-los de cara para o gol se você não está fazendo essa prova não era nem para você estar assistindo essa aulinha aqui porque realmente foi um filme de terror Marcão estou aqui de onda cara deve ter se assustado lágrimas rolaram agora a galera que vai fazer PF cara temos um curso específico para você é só você entrar em contato com o Júnior ele está aí no chat ele vai deixar o WhatsApp dele e você entra em contato que ele te dá todo o caminho mas de antemão já vou te falando já vou te avisando não existe milagre o curso está redondinho está legal mas o aluno acha que o curso só tem três aulas ou cinco sei lá que tem uma pílula ali mágica não não existe isso até a data da prova se você separar tem que assistir tantos vídeos por dia foi aquele aluno né que tenha um propósito né você esteja comprometido realmente com os seus estudos você consegue assistindo aí uns cinco vídeos por dia cara de repente dá até para você fazer uma revisão então depende né tudo depende de você vai chegar lá no curso vai se assustar porque são várias aulas aqui não tem ninguém enganando ninguém não existe pílula mágica ah você vai aprender estatística para PF em dez aulas não vai aprender não vai aprender tá então tudo depende aí de você tá nas suas mãos beleza insista persista e não desista vamos juntos rumo a sua aprovação matemática é o que? pra passar valeu família um abraço